Olá, tudo bem? Aqui é a professora Mariana Pacheco, professora da Rede Municipal de São Vicente. Na aula de hoje, falaremos um pouquinho sobre Luiz Gonzaga, o rei do Baiano. Luiz Gonzaga nasceu em Pernambu, mais exatamente em Exu. Ele tocava vários instrumentos, acordeão, mais conhecido como sanfona, jabumba, triângulo, entre outros. E também cantava vários ritmos musicais, entre eles, chotes, sambas, emboadas, serestas. O gênero musical que consagrou Luiz Gonzaga foi o Baiano. Sua música mais conhecida até hoje é Asa Branca. Gostava de se apresentar usando uma roupa de vaqueiro, típica do Nordeste. Continue assistindo a nossa aula. A CIDADE NO BRASIL Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem o pé de plantação. O parca d'água perde meu gado, correu de sede meu alazão. O parca d'água perde meu gado, morreu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu as asas do sertão. Então se eu dizia, adeus, rosinha, guarda contigo o meu coração. Então se eu dizia, adeus, rosinha, guarda contigo o meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando perdido os teus olhos se espalhar na plantação. Eu te asseguro no choro e não viu, que eu voltarei, viu meu coração. Eu te asseguro no choro e não viu, que eu voltarei, viu meu coração. Espero que tenham gostado. Num próximo vídeo falaremos mais sobre outros instrumentos musicais e outras músicas de Luiz Gonzaga. Ah, realiza as atividades...